A Organização Mundial da Saúde lançou esse ano uma campanha sobre a depressão, transtorno que pode afetar pessoas de qualquer idade, em qualquer etapa da vida. Com o lema Vamos Conversar, a iniciativa reforça que existem formas de prevenir a depressão e também de tratá-la. Vamos falar sobre isso? Então continue com a gente, o programa está começando. Olá, boa noite, bem-vindo ao Brasil das Gerais, que hoje fala sobre um tema difícil, mas necessário, a depressão. Você sabia que ela é a segunda doença que mais mata jovens no mundo? No Brasil, é uma das principais causas de incapacitação. Traz efeitos devastadores, não apenas na vida dos pacientes, mas também das famílias. E ainda tem no preconceito o maior obstáculo na hora de buscar ajuda. Para falar sobre a depressão, como prevenir a doença e os tratamentos disponíveis hoje, A gente convidou a psiquiatra e psicanalista Gilda Paolielo, a médica e homeopata Cláudia Pras, a voluntária do Centro de Valorização da Vida, Soray Andrade, e o assessor de projetos sociais, Raimundo Costa. Bem-vindo, gente. Muito obrigada pela presença. Vamos começar então, Gilda, com você nos ajudando a definir a depressão. Quais são as causas, os sintomas? Vamos lá. Bom, a depressão é uma doença, é um transtorno caracterizado pela tristeza. É a principal característica da depressão. A pessoa perde a vontade de viver, ela se descuida, perde o prazer, por seja lá o que for, o que a gente chama de anedonia. Ela fica sem perspectivas, acha que tudo é difícil, hiperdimensiona qualquer problema. Um dos pontos muito importantes de se trabalhar é isso. E por isso que é tão importante se falar da depressão, para que a pessoa tenha referências externas disso. Porque o deprimido, ele tende a se fechar, e nesse fechamento, ele tende a achar que tudo para ele é mais difícil do que para os outros, que o sofrimento é só dele. Nesse sentido, o deprimido, ele tem um certo egoísmo, de achar que realmente as dificuldades são só dele. E nesse sentido, a família toda sofre junto. Então, esse mote atual de se falar sobre depressão, de se quebrar esse tabu, para se desmistificar, mostrar que ajuda importantíssima, que ela existe, existe tratamento, e os tratamentos são, as respostas são muito boas. Então, vamos lá. Conversar sobre isso, né? E aqui, o diagnóstico, muitas vezes, eu acho que é a dificuldade inicial. Primeiro, do deprimido se reconhecer deprimido e procurar ajuda, né? E também, como diagnosticar uma tristeza, que faz parte da vida de todos nós, de um processo depressivo. Cláudia. Bom, estou convidada aqui para falar, e sou médica homeopata, né? Sobre esse assunto, então, na nossa abordagem, nós vamos buscar compreender o paciente na totalidade. Então, ele pode chegar para o tratamento homeopático com esse diagnóstico, mas a abordagem vai ser muito mais ampla do que isso, tanto naquele momento, quanto no passado, da história da saúde do paciente. E a percepção dele ou não sobre isso vai importar, mas também é nossa observação, principalmente, sobre como ele está. Muitas vezes, o paciente não sabe que está passando por um processo de depressão, né? Gravidade. E isso vai ser identificado por uma entrevista muito criteriosa, muito abrangente, e, principalmente, permitindo ao paciente se expressar com tempo e com profundidade. E, à medida que isso é percebido e o tratamento é iniciado, a melhora disso que foi elencado, né? Da motivação, da qualidade de vida, dos interesses, isso tudo vai ser acompanhado junto com o tratamento. Quer completar, Gilda? Esse ponto que você tocou, de se diferenciar tristeza e depressão, é fundamental. Muitas vezes, a pessoa, ela sofre uma perda, entra numa posição de luto, e isso vai se estendendo, estendendo, e pode se tornar uma doença. Por outro lado, a tristeza faz parte da vida, né? A angústia faz parte da nossa vida, né? Nós, como seres humanos, nós somos incompletos, temos buracos, e, às vezes, é difícil lidar com esses buracos, e daí surge a angústia. Mas a angústia, ela não é da ordem da doença ou da medicação. A angústia, ela tem que nos desacomodar, nos fazer sair do lugar, procurar outras saídas. Mas, então, esse ponto de se diferenciar o que é a tristeza como parte da vida, o que é a angústia, o que é a depressão, é fundamental. E nem sempre é necessário um gatilho, né? Como você falou, a perda de um parente querido, a perda de um emprego, às vezes, ela chega sem avisar, né? Sim, exatamente. As depressões mais graves são essas, que elas chegam sem aviso prévio, sem um motivo objetivo aparente. Todo quadro psiquiátrico que tem um motivo claro, objetivo, o prognóstico é melhor. Porque nós vamos lidar com essa causa, né? E é mais possível se trabalhar isso e a pessoa se desvencilhar. Mas as depressões muito graves, que nós chamamos endógenas, que tem um componente biológico forte, até um componente hereditário mesmo, são as mais graves. É, na homeopatia a gente sempre busca esse fator. Às vezes ele não é presente naquele momento. Mas, muitas vezes, ele é antigo na vida dos pacientes. E, ao longo do desenvolvimento da vida e da saúde, você vai vendo que, às vezes, hábitos de vida ou, às vezes, outros acontecimentos vão se somando para um desequilíbrio que, inicialmente, pode ser físico, infecções, repetição ou em quadros na pele. E que, se não forem entendidos junto com esse sofrimento mais profundo e mais antigo, no tempo pode se desenvolver como esse diagnóstico, né? De um comprometimento emocional mais grave, mais profundo. Então, sempre o tratamento é na totalidade. E, muitas vezes, reações físicas antigas, quando está melhorando o paciente desses sintomas, ele vai voltar a ter, no sentido de que o organismo está se renovando e está passando a limpo quadros anteriores que não foram diagnosticados nessa relação e que, aí, vão mostrar que ele já está saindo e reagindo na vitalidade dele para se curar. São os sinais, né? Exatamente, esse ponto que a Cláudia toca é importante porque, muitas vezes, a depressão é a tristeza, a silenciosa, né? A tristeza não se manifesta, mas manifesta corporalmente. Exatamente. A gente fala que o que a lágrima não cura, o corpo chora. Exato. E aí, vem os sintomas físicos. Exato. Como é que foi com você, Raimundo? Conta um pouquinho da sua história para a gente com a depressão. A depressão, para mim, ela apareceu em momentos importantes da minha vida, né? De decisões, de novos projetos e, de repente, eu senti uma certa tristeza mais longa de que as corriqueiras, né? Que a gente tem alegria, tem tristeza continuamente, né? Mas mais longa e uma coisa mais, eu vi assim, mais profunda, né? Uma perda de sentido mesmo, assim? Uma dor mais forte, né? Não, eu estava saindo... Existir passa a ser uma dor, né? Uma dor. Uma dor física mesmo, né? Eu digo assim que a depressão, ela é difícil de ser diagnosticada, porque é uma dor que eu digo que é da alma. E é difícil, eu acho que tanto para o deprimido expressar, compro profissional, diagnosticar. Conseguir fazer essa leitura. E isso, aí, abrange todo mundo, né? Família, amigos, tudo, ninguém entende, porque é difícil de lidar. Então, eu estava saindo de uma instituição financeira, onde eu trabalhava. Com 20 e poucos anos, não é isso? 26 anos, 27 anos. Eu estava saindo de uma instituição financeira, que foi o emprego que eu mais desejei na minha vida, na minha juventude, era ir para uma instituição financeira e trabalhar, né? Porque tinha toda uma atração para aquele trabalho, né? E eu tinha que sair para ir para um outro lugar, né? E essa decisão me trouxe uma tristeza muito profunda, que quase me paralisou. Eu não conseguia fazer mais nada, porque eu não conseguia me movimentar. Você não conseguia escolher a dúvida que saiu, não? Não, eu já estava escolhendo. A tristeza era me libertar daquela angústia. Uma angústia com uma tristeza muito grande, que fazia eu chorar muito mesmo, né? Você entendia o que estava acontecendo? Não entendia, não entendia. Todos os profissionais que procurei, amigos, tudo dizia que era um estresse muito profundo, porque eu estava fazendo para vestibular e trabalhando em uma empresa que exigia muito, e isso tudo dizia que era a tristeza de um estresse muito grande, que eu estava sofrendo de esgotamento físico. Aí, fui no médico generalista, ele me deu um tanto de remédio para repor energia, mas não funcionava. Não funcionava porque eu estava praticamente paralisado, né? E assim, perdido. Parece que ninguém me entendia. A linguagem que eu falava, ninguém entendia, né? Nem os profissionais, nem meus amigos, nem meus... Família. Família, a intensidade dessa dor, né? Dessa dificuldade. Então, a gente se... Eu acho que aí, não sei, os profissionais podem explicar melhor, a gente se isola porque não tem ressonância, não tem feedback. Você fala, fala, fala do que está sentindo, mas ninguém entende, né? E alguns profissionais, não, nem todos, mas alguns profissionais acham que aquilo ali é necessário que você viva aquilo ali, porque aquilo ali é que vai te fortalecer, porque são provações da vida. Quando é mais leve, né? E às vezes, isso é muito pesado com a pessoa que está vivendo, né? É mórbido, né? Grávida. Gente, e por falar, antes da gente continuar aí com a sua história, Raimundo, vou aproveitar que você falou que você começou isso ainda, esse processo ainda jovem, né? Normalmente, esse primeiro episódio, nas pessoas que têm uma certa predisposição, começa mais ou menos nessa etapa da vida, né? Às vezes, até muito antes. Então, para falar de uma série que está dando muito o que falar, todo mundo aqui já deve ter ouvido, né? Pelo menos algum comentário sobre, que é 13 Reasons Why, do Netflix, que aborda a depressão e o suicídio na adolescência. Olha só. Hey. Hey. Ana, eu não vou. Não agora. Não, nunca. Por que você não disse isso para mim quando eu estava vivo? Meu marido e eu, nós nunca pegamos uma nota. Há eu todos modos de manejo de se sentenciar. Há todos modos de manejo de se sentenciar. Eu sei o que parece que tem gente o que ajuda você. Se uma coisa fornecido diferente em algum lugar mais além da escritura, talvez não isso se tenha ter acontecido. Ela te precisou como amigo. É isso que você teria importado a você. Ana estava gritando para o início da ajuda. Sete em, porque eu estou a te contar a história da minha vida. Mais especificamente, por que minha vida acabou. 13 Reasons Why is about Hannah Baker, who commits suicide in high school. And she lays tightens behind for the people that have something to do with her death. It's Hannah. Don't adjust your whatever device you're hearing this on. Holy shit. It's a very uncomfortable topic to talk about, and I'm so grateful that I'm on this show where they are telling the truth and they're not cutting corners or trying to sugarcoat it. Action! For me, I've never felt anything but confident with the people putting this together. It just actually feels like we're doing something important when we're making this, and it also just feels deeply affecting it. I hope that with this story that more people will A, talk about the issues that we're presenting, but B, that they will also understand that there is life after whatever they're feeling. There is life after high school. There is life after that exam. There is life after that party, or that photo, or, you know, that boy. There is... There's always gonna be more. Clay really, really, really liked Hannah. They had a very, very good friendship. What was ahead for her? If she'd have just lived for five more minutes, anything could have changed. Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself! And sooner or later, the truth will come out! This is a wild game of survival. This is a wild game of survival. This is a wild game of survival. It's a wild game of survival. It's a wild game of survival. Oh, my God. It's a wild game of survival. It's a wild game of survival. It's a wild game of survival. mostra uma realidade que as pessoas, as famílias até então não tinham acesso. Eu acho que o fato de que o jovem se isola, não fala do mundo dele, ele cria um ambiente onde a família geralmente não entra, principalmente atualmente que a gente vive. Eles estão muito conectados, uma realidade que nós pais não vivemos, essa juventude, ela é inédita. Para a nossa juventude foi diferente. Então, diante disso, os pais ficam sem saber como lidar com essa situação, com essa realidade nova e a série assustou, deu um choque. Então, tem acessos que são simplesmente para buscar informação. Simplesmente para buscar informação. E tem o acesso das pessoas que reconhecem o CVV como uma oportunidade de ajuda, porque no final dos episódios a Netflix veiculou o telefone do CVV indicando a possibilidade de ajuda. Então, a gente tem as duas situações. Só partindo desse número aí, desse dado, eu acho que já valeu. Gente, tem muito para conversar aqui ainda. Essa conversa ainda rende muito pano para a manga, mas eu tenho que chamar agora o nosso primeiro intervalo. Lembrando que se você tem alguma pergunta ou comentário, manda para a gente que nós vamos tentar responder aqui no estúdio. Eu volto já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho